É isso aí pessoal, hoje é quarta-feira, dia da Feira do Porco de Campina Grande, Paraíba 13 de julho de 2022, vamos dar início aqui, a Feira do Porco de Campina Grande Cedinho da manhã pessoal, a Feira do Porco é cedo hein, quem quiser comprar porco tem que chegar aqui 5 horas Da manhã, a partir de 5 horas da manhã, ou até antes hein, Feira do Porco, ela se encerra cedo Já pedi para você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, você que gosta, você que curte, você que acompanha a Feira de Animais aí em geral Se inscreva no canal Coisas da Paraíba E vamos falar aqui pessoal, dos nossos patrocinadores, vamos falar do BRS Capinha Sul Toda quarta-feira, essa rosagem está aqui na Feira do Gado de Campina Grande Vendendo as mudas do Capinha BIS, Capinha Sul e do BRS Curumim Prestando fazer aquela vazão, tem na sua propriedade, Chacra Fazenda Só onde tem as mudas de Capinha Ideal Encomenda ter aqui na Feira do Gado de Campina Grande, Paraíba E vamos falar também da Prisma Possa, pessoal A Prisma Possa que é uma empresa de perfuração de poços, está cedeada em Campina Grande Atendendo aí três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Prestando curar um poço aí na sua propriedade, Chacra Fazenda Empresa na sua casa, enfim, é com a Prisma Possa Prefura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão Lembrando que a Prisma Possa também faz a parte geofísica Com a parede que faz uma espécie aí de Raul X e subsolo do terreno Identificando aí o ponto como a probabilidade de água é a Prisma Possa Nossa, amigo, Chitó, bom dia, Chitó É, bom dia, amigo Tudo na paz, vem? Está bom Quatro? É, quatro swings, né Quatro swings, bom de primeiro de qualidade ali do Chitó, pessoal Olha que coisa boa aí, ó Hoje tá, ó, pietrãzinha, hein? Pietrã aí, pessoal, uma coisa boa aí, ó Quanto, Chitó, aqui o preço? A 450, a 600 600 Porque tem um maiorzinho aí, né, Chitó É, maior, né Maior e extremo menorzinho, né Coisa boa Isso aí, é, todos novos hoje ou não? Todos aqui mesmo, né É aí, pietrãzinha, coisa boa aí, que o nosso amigo Chitó aí, ó Primeiro de qualidade Olha, Chitó, obrigado Valeu, amigo Boa feira, tudo de bom Bom dia, na hora Bom dia, é isso aí, mano Tem um lote bom aqui, pessoal Ó, bom aqui de cor O tamanho desse porco aqui A peça é gigante, pessoal Olha Ele tá inteiro ainda, amigo Tá inteiro, né Olha o tamanho desse porco aqui Esse reprodutor aqui, ó Olha Esse tá pesando quantos quilos? Você não tem ideia? 10 quilos 10 quilos aí, ó Esse é grande Olha o tamanho E o preço dele, amigo? 2.600 1.600 aí, ó 1.600 reais É um monstro, hein Olha, gente, tá Tô, que grande aí, ó 200 quilos de carro 1.600 reais É um reprodutorzão mesmo, aí, ó Estamos aqui no... Olha o seu budinho Olha o seu budinho, mande o seu budinho Olha o seu budinho Olha o seu budinho O budinho não tá por aqui Muito ainda Tá pra vender isso aí, seu budinho? Tá ainda, né? Tá O budinho já tá disponível aqui hoje ainda, pessoal Olha o corpo dele aqui E no cabelo da conta, meu Deus 13,350, né? Aí, o mede aí de... 13,350 aí No cabelo, né? 1 quilo vivo Aí, o corpo bom de qualidade é com o seu budinho aqui, ó Só ele tá tirando Um loto bom aqui Esse é o do Roberto, né? É Esse loto aqui, né? Seu budinho, o telefone é aquele, né? É O novo, né? É É o de baixo, né? Ali do meio? 91, 37, 76, 22 22 991, 37, 06, 22, pessoal Você vai falar com o seu budinho Comendo uns poucos aí, né, seu budinho? Exato O senhor tá sempre trazendo aqui pra feira aqui, ó Aquele já tá vendido, tá marcado, né? Aquele já tá Aí pra onde, aquele ali? Aquele já vendido só isso aqui Ah, só esse loto aqui, né? Só tem nove Só tem nove aqui, é bom Disponível aí Primeiro, obrigado, seu budinho Obrigado Bom dia, boa feira aí, rum? Muito bom, obrigado, meu amigo Primeiro aqui, ó Aí, bom de verdade Bom dia Já comprou o seu? Olha lá Para levar pra Esperança Um abraço pra todo lado Esperança, ó Bota abraço lá, ó Valeu, meu amigo Volta aí, pessoal Valeu, na hora Votos em bom aqui, de verdade Qualidade dos animais Vamos aqui com o Moisés Boqueirão Olha aí, Moisés Tudo bom, meu amigo? Primeira Quarta-feira, quarta-feira você tava nos botas Hoje você tá nos poucos Foi, que agora Olha a coisa boa aí, pessoal Tem quanto aí, Moisés? Se quatro? Tem cinco Ah, tem outro lado Cinco Boa aí, pessoal Boa aí, verdade Boa aí, verdade Moisés, essa aqui tá inteirinha ainda, né? Tá inteirinha Tem mais macho? Ah, tem essa aqui, né? É, tem esse Tem mais ou menos uns três machos Três machos, né? Três machos E a conta, Moisés Aqui, hoje Você pode vender aqui 500 pontos Enrolado, né? Mas aí Isso Enrolado aí, pessoal Porque tem um maior E tem dois menores Tem um chorinho também Tem aqui de chorinho R$ 500 Tem um chorinho aqui de Moisés Lá de Boqueirão Lá de Boqueirão Como é que tá a terra lá? Um abração lá Pra minha família E a galera lá de Boqueirão Viu? Na hora, meu amigo Um abração, viu? Valeu, Moisés Um abraço pra mim Tô junto E aí Meta o terceiro canal aí Que é bom, João Valeu, meu amigo Tô junto Um abraço Bom dia, Carlinho Tudo bem, minha joia? Olha a coisa boa Aqui com o Carlinho Aqui, pessoal Primeira qualidade É aqui, ó Carlinhos porco Aqui lá de Orobó Terra boa Terra boa Quanto é que tá no cabelo Hoje, hein, Carlinho? É, 12 pontos 12 pontos aí, ó Coisa boa De verdade aí, pessoal Olha aí Essa porcada boa De Carlinho Bom, bom Obrigado, Carlinho Muito bom, meu amigo E o Caldinho O Caldinho Amastado Amastado lá, Linho Tassisa Um abraço aí pra Tassisa Lá do Caldinho É na feira lá? Como é que é lá? É na feira lá, hein? É, do lado do mercado Ah, do lado do mercado Caldinho faz sucesso lá Faz Eita, Tassisa Agora é isso, Tassisa Vou levar meu amigo aqui também Tem que tomar um Caldinho lá, né, Marcondi? É, tem que tomar um 0,800 É isso aí Então, um abraço pra Tassisa aí Lá do Caldinho lá Ô, Marcondi, como sempre Coisa boa, né? A mil e duzentos Mil e duzentos, Marcondi? Mil e duzentos Mil e duzentos aí, pessoal Ó, venda aqui lá De carne Ó, venda noventa e cinco Agora que o corpo bom de verdade aí, ó Extra mesmo, ó Olha a qualidade desse corpo aqui, rapaz Olha aí, ó Ó os colchão Olha só Olha aí Mercadoria diferenciada Diferenciada, hein, Marcondi? Diferenciada, né? É verdade, pessoal Coisa boa mesmo, ó É, Marcondi, diferenciada Primeira de luz, né, Marcondi? Capa de revista aí Isso que o cara quiser comprar pelo telefone Você vai ligar Oitenta e um Cento e nove, zero e três Vinte e seis, quarenta e quatro Vou falar com o Marcondi da aerobol É, reprodutor e hipoca fazer matriz também, né? Também tem reprodutor e pra matriz aí, pessoal É com o Marcondi aqui, ó F1 F1, né, Marcondi? Hipoca pulo Aí, tudo coisa boa aí, ó Pra vocês aí, ó F1 F1, né, Marcondi? Qualidade, né? Coisa boa aí, né? Primeira Olha, Marcondi Valeu, meu amigo Tudo bom, meu amigo? Boa feira aí pro seu também, ó Na hora Neguinho dos Bacurim Bom dia, Neguinho Bom dia, né Esse lote tá em cima, Neguinho, ainda Esse lote cê tá vendido já, né? Ah, já tá vendido Ah, Neguinho, vem desenrolado aqui Poxa, aqui dá para o cliente de Zé, viu? É, aí Se eu encomendar assim, ó E aí, direto Direto a chance para o cliente É com o cliente Neguinho, cê nem reprodutor, viu, ó Donadinha, ele já tá se enxerindo já, né? Aí, ó Produtor puro, quem quiser tem também É Pietran, né, Neguinho? Pietran, é Pietran aí, pessoal Neguinho tem telefone Olha, onde a gente tem, ou tem mais lá, não tem? Onde tem, onde eu tirei, você tem mais lá Não, Neguinho, sim Mas lá, tu tem o novo ali Tem, tem sim Mas deixa o telefone logo aqui Aqui é 9162 7597, viu? 9162 75 9162 7597 917, aí, Neguinho dos Bacurim Vamos para lá, Negu, para o outro lote? Aqui já é para ir embora, né, Neguinho? É, isso aqui também, ó Pode bater em volta Acorda aqui, Neguinho Isso aqui eu Isso aqui eu também vendeu Eu fui a 150 Ah, tu já vendeu também, né? Eu fui a 150 150 enrolado 150 enrolado aí, pessoal Se você quiser, desse aqui Esse maior, dá para fazer Esses Bacurim de raça maiorzinho Que isso eu faço um preço bom Faço um preço bom também, né? Tá aí, pessoal Neguinho do Bacurim Deu o telefone mais uma vez, Neguinho? 9162 7597 Se der Se der, não é fácil Se der amizade, é amém, viu? É isso aí Um abraço para o pessoal de Porcine Nazarete Porcine, meu lugar de origem Na hora, Nami Se der, só chamar no zap Na hora Cadê o Nelly Saiu daqui? Tá ali Depois de corte também Se você quiser, eu tenho De corte também, né? Vou filmar ela para tu ver Na hora, meu amigo Primeira Valeu, Neguinho Neguinho tem de corte também Isso aí, né, Neguinho? Isso aqui Ai, tá cortado aí Valeu 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 Na hora, Neguinho Primeira Valeu, meu amigo Valeu Tamo aqui com o nosso amigo Júlio Júlio Ipiranga Júlio Ipiranga Paraíba Lá de Júlio Ipiranga Vê, dá uma olhada Comprou Como é que é, Júlio? Dá uma olhada Só dá uma olhada hoje Quero mandar um abraço Aí para o meu pai Lindo, Tumboi Minha filha Maria Cecília E Vida Na hora, meu amigo Um abraço aí Tudo bom Boa feira para você aí, meu amigo Obrigado Bom dia, Ronel Tudo bom Tudo na paz Vamos embora Vamos embora Aí, que voto bom aqui, ó Votos em primeiro aqui de Ronel, pessoal Coisa boa de verdade, ó Olha a qualidade aí, ó Aqui é transinho bom Aqui é transinho bom Aqui é transinho Se lê uns pelos peladinhos, ó Os peladinhos Até isso aí é primeiro, né? Esse aqui dá nem trabalho para pelar, ó É mesmo, isso? E a fonte é essa aí, Ronel? Eu vou fazer 190 aí 190 aí, né? Isso Enrolado, né, Ronel? Isso, enrolado 190 aí, pessoal Eu vou para lá 190 aí, enrolado Gosto assim, bom de verdade Tudo vacinado aí Tudo comendo tudo aí Tudo vacinado já, né? Ponto de verdade Tudo vacinado E aqui em cima do carro tem mais, tá? Vamos para lá Vamos para o carro? Vamos embora para lá, vamos Em cima do carro aqui tem Tem macho e tem fêmea Macho e fêmea, né? Macho e reprodutor aí, matriz Minha fêmea é boa assim Capa de revista Que é a famosa capa de revista Com traseira Primeira Muita traseira, qualidade Qualidade, né, Ronel? Isso E aqui, o preço aqui é a porta, Ronel? A fêmea eu faço 350 A esquema 350? É, a gente na xia é 700 700 macho, é o produtor aí Isso Vamos de verdade aí, pessoal E Ronel tem um telefone aí Não, né? 9185-6905 9185-6905 Qualquer coisa, né, Ronel? Qualquer coisa, só falar E entrar em contato Se der, a gente faz Se não der, a amizade é a mesma Amizade só para aumentar Faz igual neguinho, né? É, não tem besteira não É isso aí Ronel, obrigado mais uma vez Eu que nem agradeço, meu amigo Tudo de bom, meu amigo Valeu É isso aí, pessoal Qualquer coisa, só entrar em contato com Ronel aí Primeira de luz Primeira de luz